Fala pessoal, eu sou o Rafael Foreste, sócio-diretor da Brasil Pieces e eu tô aqui, esse vai ser o vídeo número 1 da nossa nova playlist que é a playlist Vida Chácara Lucrativa, tá gente? Qual que vai ser a ideia dessa nova playlist só pra vocês entenderem? Essa propriedade que vocês estão vendo aqui, que vai daquele bambuzal até lá atrás até lá atrás, nós temos 40 mil metros quadrados aqui na nossa chácara, é considerada uma chácara ainda então nós adquirimos essa chácara fazem um ano praticamente então a gente comprou isso aqui e não tinha nada, eu vou colocar aí no vídeo pra vocês que não tinha nada só mato e terra mesmo e a gente tá transformando essa chácara numa chácara super lucrativa numa chácara que o intuito é você, a gente, nós termos uma qualidade de vida diferenciada aqui nossa indústria ficava em São Paulo e nós nos mudamos aqui para Bofete, interior de São Paulo e o intuito dessa nossa nova playlist é mostrar pra vocês o desenvolvimento da nossa chácara as estratégias que a gente vai usar pra transformar ela numa chácara super lucrativa que é o que a gente vende pra vocês, né? pra quem não conhece a nossa empresa Brasil Peaces, hoje nós somos a maior empresa com mais variedade de produtos que atende tanto a aquicultura, né? criação de peixes, camarões e animais aquáticos, né? o laguismo, que é a parte de lagos ornamentais piscinas naturais nós também fazemos tratamentos de esgoto e a gente faz, e a gente trouxe a nossa ah, cursos, treinamentos, diversas coisas pro mundo inteiro, tá? nós fazemos exportações, importações e fabricação, né? então a gente veio pra cá e vai mostrar o passo a passo, o nosso dia a dia então, diferente dos nossos outros vídeos os vídeos aqui da Vida Chácara Lucrativa vão ser vídeos com baixíssimo índice de edição então a gente não vai perder tempo com isso o intuito é entregar conteúdo de qualidade pra vocês e um conteúdo menos profissional vocês vão ver que, né? esse aqui vai ser o nosso dia a dia eu tô de shorts, chinelo só não tô com o meu chapelão agora porque senão vocês já iam dar, o primeiro vídeo já vai começar a dar risada na minha cara então assim, ó vai ser uma coisa bem na prática uma coisa do dia a dia de campo mesmo e vocês vão ver a nossa correria vocês vão ver as nossas estratégias pra ganhar um dinheirinho, né? pra quem não vai trazer a indústria pro interior pra vocês ganharem um dinheirinho verem como que a gente faz as coisas acontecerem de um jeito profissional de um jeito super dinâmico e super na prática, tá bom? eu vou agora gravar eu vou pedir pra Ana parar de filmar me filmar eu vou gravar na selfie que eu vou apresentar pra vocês a nossa propriedade pra vocês terem uma noção de como ela era e como ela está hoje depois de um ano depois de um ano vai fazer um ano em fevereiro então é que a gente começou as obras pauleira mesmo que está tudo mais ou menos organizado e eu vou apresentar pra vocês pra gente já criar aquele vínculo e vocês vão me conhecer meio que no pessoal, tá? vocês, né? nos vídeos da Brasil Peaces nas nossas entrevistas pra televisão vocês veem o Rafael Profissional, né? o Rafael é é é é é é é vocês vão ver a minha parte pessoal mesmo que vai ser uma coisa mais descontraída aí pra vocês acompanharem a nossa vida e terem essa é esse vínculo mais íntimo com a gente beleza? ó pessoal só pra vocês entenderem como que funciona a nossa propriedade aqui ó a nossa propriedade ela vai dessas árvores aqui maiores passa até aquela última árvore grandona lá atrás vai até depois daquele bambuzal e morre aqui na frente então nós temos um rio perto lá do bambuzal onde tem aquelas roupas penduradas lá então a gente tem um rio onde a gente faz a a captação pra caixa d'água pra nossa criação de peixe e hoje eu só uso essa área aqui cercada tá ó tá vendo? essa área de alambrada é a área que eu uso então vamos lá essa aqui é a nossa fábrica né? nossa fábrica importadora nós temos aqui a parte de automação e geradores pra queda de energia vocês vão ver que tá um pouco tudo meio bagunçado porque igual eu falei pra vocês só faz um ano que a gente adquiriu essa propriedade praticamente e a gente ainda tá organizando as coisas vocês veem aqui ó que tem os coqueiros que morreram já a gente se mudou aqui pegou um inverno muito rigoroso então a gente teve algumas perdas aí com a nossa plantação além da nossa fábrica nós temos o nosso sistema de tanques elevados né? que é o que a gente fabrica aqui né? essa é o grosso da nossa fabricação são os tanques elevados né? aqui na Brasil Pieces então a gente importa motores tanques fabricamos filtros essa aqui é a minha produção que a gente produz aí 750 quilos em cada tanque desse então é... a gente tá com quase 4 mil quilos aqui final de peixe e aqui atrás ó vocês veem que a gente ainda deixa um pouquinho de estoque fora do galpão porque não cabe tudo aqui dentro do nosso galpão nós temos muito muito material então não conseguimos deixar tudo guardado esses aqui são os nossos tanques de alevinagem temos aqui que o mato tá um pouquinho alto não dá pra enxergar direito mas tudo em geomembrana aqui a nossa produção de lambari e nós temos o nosso pomar então hoje depois de um ano que a gente conseguiu construir foi isso ó esse aqui é o o nosso pomar nós temos 150 pés de frutas então ele começa aqui tem umas um pouquinho perdida aqui no mato ainda que o mato tava muito alto nosso pomar tava um pouco abandonado e entre as linhas de pomar a gente vai fazer a... e o nosso pomar ele é todo irrigado tá uma aqua irrigação ele é irrigado com a nossa água da produção dos peixes tá então a água com matéria orgânica tudo mais a gente manda aqui pro nosso pomar então é isso aí o que a gente tem hoje né é isso então da onde que vem então gente da onde que vem a nossa receita aqui né o grosso mesmo vem da nossa fábrica certo então é o da onde a gente tira o nosso ganha-pão então a nossa fábrica é o foco da nossa produção né do nosso estilo de vida é a indústria e agora da onde a gente tá tirando a nossa renda aqui da nossa chácara da engorda de peixe certo da venda de alevinos e juvenis que é o peixinho pequenininho e no futuro a gente vai esse ano aqui de 2022 o foco vai ser o nosso pomar que eu quero que ele seja bem produtivo então a gente tirou as primeiras frutas é ontem né maçã é mexerica as bananas agora já estão dando então é essa produção de 150 pés e eu já tô tirando análise de solo pra gente fazer a correção de solo pra começar com a plantação de tomates né agora no inverno e de milho pra tirar o milho verde agora no verão né a gente tá em janeiro já tô bem atrasado mas o que que eu vou fazer como tem muito produtor de gado aqui a gente fazendo milho né a gente consegue fornecer silagem pra eles então é isso aí esse é o primeiro vídeo é só uma apresentação geral do que a gente tem aqui na Brasil Pieces aqui na minha propriedade ah e eu esqueci de mostrar pra vocês vocês vão ver que aqui atrás ó tem uma casinha que é a nossa casinha provisória né que a gente tá morando aqui e o canil então aqui onde tem a casinha provisória a gente vai construir o laboratório tá o projeto do laboratório tá atrasado porque a nossa indústria né ocupa muito do nosso tempo né demais de verdade então tem muita coisa atrasada aqui porque como a gente esse ano de 2021 fizemos umas 5 6 exportações assim de contêineres gigantescos então ocupou muito nosso tempo e a gente acabou que não deu muita atenção aqui pra propriedade tanto que o nosso pomar estadinho dele tava abandonadérrimo né e agora eu vou focar nele e principalmente na aquaponia né pra quem me conhece sabe que eu sou super fã de aquaponia então eu vou fazer uma produção de aquaponia aqui né de leguminosas pra fazer a venda de a gente não pode falar que é orgânico tá esse termo aí tá errado porque a gente acaba usando as fezes do peixe né pra fazer a aquaponia e eles falam que como a gente não o peixe come ração acaba não sendo orgânico então a gente não pode usar esse termo orgânico né a gente vai ter que usar um termo natural né algo menos técnico só pra não fazer o enquadramento errado do produto então aqui ó na parte da frente da fábrica como a gente tem câmera tem segurança em tudo aqui nessa parte da fábrica ela imunda tá porque a água do telhado cai aqui e aqui imunda demais então aqui eu vou fazer uma captação de água de chuva vou fazer a aquaponinha aqui aproveitando a água da chuva pra fazer uma troca parcial dos meus tanques aqui de produção de peixe e eu tenho tratamento de esgoto lá no pomar mas a gente vai deixar isso pros próximos vídeos espero que vocês gostem tá espero conseguir postar material com mais recorrência aqui no nosso canal por conta de ser algo menos mais informal vamos dizer assim pra manter a recorrência aí manter vocês acompanhando o nosso estilo de vida agora uma qualidade de vida quando eu construí aqui o nosso galpão acho que pra vocês que moram nas grandes capitais a nossa fábrica fica em São Paulo capital então eu já pensando na minha aposentadoria construir o galpão aqui no interior já pra construir minha casinha já ia me aposentando tanto que assim o meu foco era me aposentar antes dos 30 anos eu tô com 32 hoje já tenho muita coisa aqui construída muitos bens e eu já tô parando tá gente então devagarinho eu tô parando tanto que não tô mais naquele corre eu fazia uns corres aí de 18 horas trabalhando direto 15 horas trabalhando direto desde quando eu abri a empresa hoje meu deu 6 horas cliente ligando eu já passo pros meus funcionários já tô numa rotina mais tranquila então você que tá pensando em aposentar tá pensando no estilo de vida igual o que eu tenho aqui hoje que eu acordo né aqui ó acordo já tem os companheirinho né tá os companheirinho aqui então você que quer acordar todo dia ter esse sossego aqui ó passarinho cantando morar dentro do trabalho você que tá querendo esse estilo de vida fica ligado acompanha essa nossa nova playlist aqui no canal da Brasil Peaces que vocês vão ficar por dentro de muita coisa legal e no vídeo 2 que eu vou gravar hoje mesmo qual que vai ser a minha rotina hoje gente tá eu acordei cedinho fui lá cortar o cabelo ficar mais apresentável pra vocês então hoje qual que vai ser a minha rotina tá essa nossa produção de peixe aqui já tem acho que 3 ou 4 meses se eu não me engano é que a gente como a gente produz as larvas o que que é a larva é o peixinho com 0,1 gramas ele é recém eclodido do ovo então como a gente colocou os peixinhos recém eclodidos dos ovos aqui no tanque e hoje ele já tá com 170 gramas e eu nunca troquei água que só pra vocês terem noção ó só pra vocês terem noção qual que é a vazão que eu tenho que eu não capito muita água pra que? pra eu me enquadrar na dispensa de outorga de água ó a minha vazão de água aqui ó como eu tenho uma vazão baixíssima de água o que que eu fiz eu nunca troquei água desses tanques tá e a água deles já tá podre a gente fala que saturou né a nossa água já saturou então hoje eu vou fazer uma troca parcial né vou tentar arriscar fazer uma troca parcial na verdade vou limpar os filtros limpar nosso sistema de filtragem inteiro trocar metade da água do tanque e tentar ver se os peixinhos vão ficar bem tá é que eu não sei quantas horas vai demorar pra eu encher esses tanques que quando eu enchi quando o pessoal encheu eu não tava aqui eu tava em viagem né então eu vou dar uma olhada nisso aí fazer as coisas com calma porque a minha amônia tá explodidérrima hoje minha amônia tá batendo 6,5 que é eu nunca troquei essa água aqui e eu sempre segurei né por exemplo quando ela bate 6,5 eu sempre usei o Redox que é o nosso produto que reduz a amônia e o nitrito pra zero só que já passou os meses que eu precisava fazer isso agora eu vou controlar na troca de água e limpeza de sistema beleza então fica aí ligado no vídeo 2 eu acho que eu vou postar a Brasil Peaces né nosso grupo o intuito nosso era postar material de 15 em 15 dias mas eu não tô conseguindo cumprir isso mas sem edição eu acho que eu consigo postar dois vídeos por mês tá aqui no nosso na nossa playlist é vida chácara é caramba esqueci agora gente então postar aqui na nossa playlist é a cada duas vezes por mês pelo menos pra vocês pegarem a rotina a gente mostrando os resultados e a gente ir se conhecendo melhor tá bom e o que eu ia pedir pra vocês deixa nos comentários se vocês acharem que eu tô fazendo alguma coisa errada se vocês acharem que a gente tá indo por um caminho errado por quê eu sou zootecnista sou PhD em gestão empresarial e aqui a gente vai mexer com muita coisa que eu não tenho formação então por exemplo cara pomar o que o zootecnista entende de pomar não entende de nada eu sei só fazer análise de solo correção de solo caramba então você que é profissional quer dar suas dicas quer deixar aí nos comentários meu conta com a gente vai ser bacana a gente ter esse bate-papo e e a gente vai trocando essa ideia vai ser uma coisa bem pessoal aí bem tete a tete e eu espero que vocês gostem valeu gente até mais